A imprensa, infelizmente, muitos são honestos, outros são corruptos. Não tem jeito. Na minha classe tem gente boa e tem gente porcaria. Na minha casa tem gente boa e porcaria. No Brasil tem gente boa, muita, graças a Deus, mas tem porcaria. A imprensa, o governo, estão tentando jogar a nossa classe contra a população. Estão lançando boatos que a gente está querendo redução de diesel. Estava tendo uma conversa, o Buxo Chiu lançou na imprensa aí, que o governo está estudando em zerar os impostos sobre o diesel. A gente não quer, a gente quer impostos sobre o combustível. Sobre os impostos, quer seleção de impostos sobre o combustível. Esses impostos, tirar esses impostos em cima do brasileiro. Entendeu? E o governo, alguns jogam contra, outros a favor. A privada joga contra e a favor. Nós vamos pegar esse trio aqui agora. Nós não vamos tirar a caminhão do pátio. Tem alguns companheiros com caminhão rodando aí. Tem alguns companheiros de carro. Eu quero apoio de todo mundo aqui, que está aqui. Nós vamos pegar o trio agora. A Esmal, lá na Duque de Caxias. Estão tentando fazer de tudo para abastecer os rostos. Eu sei que a gente precisa de combustível. Eu sei que muitos estão aqui na reserva. Mas nós vamos pegar o trio agora. Eu, junto com o pessoal, no caminhão que está ali, adesivado, fora do movimento. E vamos para a Esmal. Me quero apoio de quem estiver aqui, quem puder ajudar. Quem tiver condições de ir. Ajudar. A segurar lá. Vamos lá só. A gente não vai ficar lá bastante quieto, não. Mas vamos lá fazer uma pressão neles. Para ver que a gente, a gente está no domínio. Isso aqui não é um movimento. Pessoal do Uber, cara. Tem taxista aqui. Muitos. Tem taxista aqui. Olha, eu tiro parabéns para vocês. Só que eu não critico o pessoal do Uber. Porque o pessoal do Uber não é um aplicativo que veio para correr com o táxi. O pessoal do Uber veio em decorrência. Decorrência do quê? Decorrência do desemprego. Decorrência da crise. Eles são pessoas trabalhadoras que estão desempregadas. Os taxistas apoiando a gente. Obrigado. Graças a Deus. Vamos juntos.